Bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Solu e Estrelas. Eu sou a Cristal Atua, Cigana do Amor e estou aqui para lhe desejar o mais lindo e o mais rico de todos os dias. Hoje nós encerramos os nossos 21 dias com o Salmo 23, onde todos os dias, do dia 1º até hoje, nós viemos afirmando a nossa fé, a nossa confiança e a nossa certeza no amor de Deus. Onde nós entregamos com fé, com certeza absoluta, a nossa vida nas mãos do Senhor. Nada é tão belo e tão perfeito, não é verdade? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha a força destas palavras, olha a magia, o poder desta oração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Afinal, o sangue de Jesus tem poder. É o que eu sempre digo, todos os dias. Ô tchau! Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você continue aí lindo, linda, poderoso, poderosa, cada dia mais envolvente e mais encantador. E eu te amo. Estou aqui para ajudar você a mudar a tua vida, a tua perspectiva daqui para frente. O que vem acontecendo até aqui será passado. Nós vamos reviver, nós vamos rejuvenescer e nós vamos fazer o amor trazer milagres na nossa vida. Principalmente o amor incondicional, aquele que não mede tempo nem esforço para ajudar o próximo. Aquele amor que traz plenitude, aquele amor que atrai a nossa outra metade. Porque nós só podemos viver em plenitude o amor de uma alma gêmea quando nós estamos com o coração radiando e radiando amor. Porque afinal, o amor tudo pode e ele tudo cura. O amor, quando é verdadeiro, faz milagres sim. Um dia eu vou chegar aqui e vou contar a minha história para vocês. De amor, de vida. De trazer de volta quando o amor é de verdade. Vocês vão saber a força de um amor de verdade. Vai chegar o dia que eu vou chegar aqui e vou trazer um vídeo falando só desse acontecimento da minha vida. Não vai demorar. Vocês vão ficar perplexos. Muitos vão entender o porquê, como estou viva. Acima de tudo, sempre a minha fé em Deus. O amor dos meus filhos que precisam de mim. E também o amor do homem que me fez renascer, literalmente. Eu vou contar essa história para vocês, qualquer dia desses, qualquer hora. Aguarde. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me pela mansamente, pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor a seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepare uma mesa farta, preparas uma mesa farta perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eis a declaração de fé. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando me perguntam qual é a força de uma determinada frase, oração, exercício mental, magia, simpatia, a minha resposta é sempre a mesma. É do tamanho da tua fé. Porque nada mais e nada menos pode mudar a tua jornada do que a tua fé. Então comece, a partir de hoje, a ter a certeza e acreditar cada vez mais no Deus que existe em você, que vive em você, que você não tem que temer mais nada. Você vai conseguir aquilo que você tanto quer. Hoje, eu quero te dar um grande beijo pra minha amiga Cidália, da França, que me recebeu com tanto carinho, com aquele doce, lindo presente, uma linda pedra ametista, um coração cravejado de pérolas maravilhoso e brilhante, um brilho lindo, né? E aquela medalha. Muito obrigada, Cidália. Eu amei cada momento na tua companhia em Ligion. Foi lindo o nosso passeio. Pena que a gente teve pouco tempo, mas foi maravilhoso. Eu vi as tuas fotos em Paris. Que bom, que felicidade ao lado do teu amor. Aquele amor que nós vínhamos vendo nas cartas, né? E que finalmente chegou e você vai viver com muita intensidade, porque você é merecedora. Meus parabéns. Sou muito grata a Deus por poder ter ajudado você a trilhar e a passar os momentos de dificuldades que você passou na tua vida pra finalmente agora poder viver na paz. Ô, tchau! Eis a alegria de uma cigana. A tua felicidade. Também desejo toda a felicidade do mundo pra cada um de vocês, queridos seguidores aqui do canal. Vocês são muito especiais pra mim. E nesse momento, eu rogo a Deus uma bênção especial e que o povo cigano os bendiga na imensa fatura da vida. Muita prosperidade pela carta 34. Meus amores, eu amo vocês. Quero também trazer a minha gratidão aos canais parceiros, ao Frank Menezes, da Magia do Ser, a Vivi Guedes, da Música Italiana, a Rá, da Conexão Luz, a Dany, das Receitas de Amor, a Cris, do Café com Ciganos, a Meg na Cozinha com a Meg e a Cris com K da Energia Céu. Muito obrigada, meus amores, que de uma ou de outra forma, a espiritualidade juntou a gente aí no caminho da vida, né? E hoje nós nos completamos num lindo trabalho, onde o nosso amor é incondicional e nós ajudamos um ao outro de forma incondicional, de forma amor. Aliás, se você se sente bem nesse canal, é porque você tem um coração gigante e você faz parte da magia do amor. Então, muito obrigada por todos vocês aqui. Vou baixar a câmera e sem mais delongas, vamos à tiragem de hoje. Tiragem de hoje fala da mente e do coração, onde a Cigana Pantera Negra, a Cigana Esmeralda e a Cigana do Amor vão mostrar pra nós aí o que esse ser de luz leva na sua mente e no seu coração tratando-se da nossa pessoa. Vou pegar esse baralho aqui pra estar falando de o que essa pessoa não disse para nós ainda. Em alguns casos até disse, mas o que ela é, o que ela guarda lá dentro dela, as sete chaves, afinal, a chave do coração dela está nessa tríade. Para você que escolheu Pantera Negra, Cigana Esmeralda e Cigana do Amor, o que é que essa pessoa traz dentro dela e ainda não nos disse? O que ela traz dentro da mente dela e ainda não disse para nós? Vamos também trazer uma mensagem final dos oráculos do amor. Vamos ver aqui a energia em que essa pessoa desperta, quando ela pensa em nós. Vamos ver qual a energia que essa pessoa reage quando ela pensa em nós. Com que energia a mente dela reage quando pensa em nós? Eu vou separar o deck número 3, a Cigana do Amor. O deck número 2, a Cigana Esmeralda. E vamos começar com o deck número 1, a Cigana Pantera. A energia que mexe com essa pessoa, como ela reage quando ela pensa em nós, o que ela traz dentro dela, que puff, mais alto. A energia da força, de uma luta muito grande, de lutar por algo ou contra algo. Aqui eu sinto mais forte a energia. Tem duas energias fortes aqui. Uma são de pessoas. Hoje a energia de querer. Eu preciso te conquistar. Eu te quero para mim. Eu preciso lutar para ter o teu merecimento, para ter você na minha vida. Eu vou lutar por isso. Para outros que... E tem uma segunda turma, uma segunda grupa, grupo, que fala que luta contra esse sentimento. Mas a grande maioria é de alguém que desperta... Eu preciso fazer algo para fazer acontecer. O que essa pessoa traz dentro da mente dela, escondida a sete chaves, e que não fala totalmente, que não expõe para você tudo, é o desejo de te dizer como estou feliz com o nosso encontro. Nós somos o encontro de duas almas gêmeas. Eu tenho certeza disso. Eu sou a outra metade que te completa. Nós somos um só. Nós somos os dois um só. Veja aqui as duas mentes que se completam no coração. Essa pessoa, ela tanto te ama conscientemente, como do fundo do coração dela. Tanto na mente quanto no coração, forma o coração, o amor, a paixão. Então, essa pessoa, ela luta por uma situação que ela quer ter você para ela, como merecimento. Para você que escolheu a Cigana Pantera, vamos ver o que esse ser de luz pensa e o que sente de verdade, então, por você. Pensamento e sentimento. Mente e coração. O que é mais forte aqui? Vamos ver. Aqui é necessário tomar um partido, seguir um direcionamento. Aqui existem dois caminhos e a pessoa precisa tomar uma decisão. O que fazer? E é por isso que ela luta tanto. Ela precisa decidir que caminho seguir para ter você, para estar com você. Essa pessoa vem literalmente para os teus caminhos, tá? Essa pessoa te deseja com muita intensidade. Você é encantador ou encantadora aos olhos dele ou dela. Chega a ser surreal daquilo que imagina, do desejo, da paixão, aquelas mil fantasias, mil e uma noites de amor, fantasias picantes com relação a você. Aqui tem uma conexão espiritual. Tem, para vocês aí no futuro, uma grande vitória. Vocês passarão por grandes situações e as conquistas, as lutas dessa pessoa serão de vencer aquilo pelo que luta, tá? Aqui um homem que pensa muitas vezes na razão. Não é munido com tanto. Ele pensa na razão, ou mulher tanto faz. Na razão. Quando analisa friamente, pensa em como resolver essa situação. Às vezes até se cala, fica frio, distante, faz pequenos cortes. Porém, o amor que une vocês dois vem simbolizado pela cigana e pela árvore. Olha a força, a energia que isso tem. O chão, os pés firmes, o amor, o desejo e a paixão são muito mais fortes que a razão. Aqui, a espiritualidade vem falando para você de alegria, de liberdade, de sentir-se livre ao lado do outro. E na mente, no coração, traz o desejo de estar com você, mas a certeza de sentir-se simplesmente livre. Estar livre. Vir porque deseja, sem compromisso de forçar. Aqui, o chicote e a máscara. O que machuca é que aqui um dos dois ainda guarda algum segredo. Esse caminho a seguir é relacionado com esse segredo. Essa pessoa, ela ainda não te disse exatamente o que planeja. Você tem dúvidas. Você não sabe o que quer essa pessoa. Porém, uma coisa, você pode ter certeza. O que sente, não deixa dúvidas quanto o que vai acontecer. A vitória e a tua fé são fundamentais nessa questão. Para que a vitória aconteça, para que vocês vençam essa barreira. E principalmente para aqueles onde a pessoa luta contra o querer essa relação por ter uma outra pessoa na jogada, essa pessoa será vencida. Para aqueles que lutam para conquistar, ela vencerá, porque ela vem com muita força. O Vladimir. O que ele ou ela traz na mente com relação ao consulente segundo a cigana pantera é muito amor, é muito desejo e é uma conexão espiritual, uma atração de almas, algo ligado à fé que passa nesse momento por algumas situações kármicas, tá? Mas tenha consciência e sente-se feliz por ter encontrado a tua alma. Sente-se completo ou completa na tua presença. Um coração gigante onde duas mentes estão envoltas de muita energia. o encontro de duas almas. O momento, sim, é um pouco kármico, mas é também de atração, de paixão. A conexão é espiritual, não tem como negar. Uma aliança... Eu vejo alguém aqui cortando uma aliança. Existe realmente uma luta muito grande aqui, tá? Mas vem novidades aí. Eu vejo aprofundar de relacionamento, tá? Eu vejo duas almas gêmeas. Sim, não importa a situação que você se encontre nessa relação, triângulo, quarteto ou simplesmente relacionamentos normais, quer dizer, não é que triângulo e quarteto não seja normal, mas outro tipo de relacionamento onde só existe realmente o casal, onde ainda tem alguma dúvida, alguma coisa, será vencido, porque a energia de vocês é uma aliança de duas almas gêmeas. A paixão aqui é muito grande e muito forte, tá? Aqui é algo que vem e que dura, é duradoura esta situação. A casa e os ratos. dentro dela guarda alguns segredos que machucam. Na mente dessa pessoa ela tem algum, ela guarda algo que machuca ela e é por isso essa luta tão grande. Talvez o medo de achar que não vai conseguir te conquistar para sempre ou medo de não conseguir se libertar de uma situação ou outra ou de você não ser. Enfim, tem alguma coisa escondida aqui que causa dor nesta pessoa. mas isso é no fundo dela só que a carta da cruz que fala do karma o karma ele é vencido as pessoas corrigem o karma vivem aquela situação e se libertam então para a felicidade a mensagem final fale sempre toda a verdade que está em você fala exponha o que você tem o que te aperta o que te machuca fale sempre a partir da verdade do seu próprio coração tá não deixe ou essa pessoa talvez em alguns casos pensa que você guarda um segredo dos teus caminhos e isso amassuca ok tem aí alguma coisa relacionada com algum segredo por isso é importante que se fale sempre de forma o quanto mais transparente melhor será sabe tem tem muita teoria que diz assim a gente não deve falar os sentimentos porque o outro vai pisar e vai humilhar gente quando existe amor de verdade não tem coisa mais linda gratidão cigana pantera do que a pessoa chegar e dizer pra você eu te amo quantas pessoas deixam de viver um amor de verdade simplesmente porque não tem a certeza do amor do outro e então na dúvida acabam se afastando eu vejo isso todos os dias meu bem se você ama diga e depois cale-se não fica repetindo o papagaio que enche o saco mas diga eu te amo e é muito sério o que eu sinto por você pense nisso e deu e na hora do sexo na hora do bem bom entregue-se de corpo e alma grite exponha o teu desejo a tua fome pelo outro e diga eu te amo sim é nessa hora que você deve dizer com toda intensidade os teus sentimentos pra você que escolheu essa lágrima de cristal a cigana esmeralda vamos ver a energia que desperta nessa pessoa o momento que ela pensa em você a morte a mudança essa pessoa ela tem a certeza eu tenho que fazer algo algo precisa mudar não pode ser como é precisa vir uma transformação essa pessoa tá aí querendo mudar alguma coisa vamos ver o que ela traz dentro escondido dentro da mente dela intimidade é na maior intimidade e no aspecto físico no momento mais íntimo entre vocês que vocês realmente se completam a nível de almas gêmeas entre vocês existe o conectar-se tão profundo que vocês vivem momentos de energia kundalini é um momento de intimidade tá mas a pessoa talvez queira mudar isso não quer que isso fique só no relacionamento sexual essa pessoa quer que seja algo mais mais profundo que isso mude não seja só paixão você desperta quando essa pessoa pensa em você ela pensa poxa não quero que seja só paixão quero que seja muito mais porque pelo visto é no momento íntimo de vocês que a coisa pega fogo e os sentimentos são expostos e essa pessoa tem o desejo de ir mais além né o navio é mudanças essa pessoa quer mudar a situação de vocês tá olha ela quer viver uma história surreal um amor verdadeiro tá essa pessoa quer mudanças quer transformações quer que as coisas dentro da mente dela ela analisa e ela deseja então é essa questão de acabar de acabar do jeito que tá tem que se transformar tem que ter mais né isso é no momento consciente aqui talvez existe também dois caminhos e é necessário que se escolha entre dois caminhos aqui tem segredos que precisam vir que precisam acabar essa pessoa quer expor quer mostrar pro mundo o que sente por você a conexão de vocês é de almas gêmeas aqui já falava no momento que vocês fazem amor a energia das almas gêmeas se completam aqui essa pessoa tem a certeza absoluta que precisa mudar algo tem dentro do coração dela o amor profundo o amor como um amor de vidas passadas um amor que vem enraizando vem se fortalecendo mais a cada dia e é por isso que esta pessoa quer o fim dessa situação quer um novo recomeço e quer poder expor ao mundo a grande novidade do amor que tem por você aqui a espiritualidade vem mostrando isso claramente tá é a carta a lâmina da própria cigana esmeralda falando aqui é necessário expor porque dois cigãs se encontraram e é pra valer tá então na mente no coração na mente o desejo de acabar com qualquer tipo de coisa de não poder tipo essa pessoa quer te assumir independente de qualquer situação essa pessoa sabe que ela precisa te assumir no coração é muita loucura muito paixão e muito desejo o momento de grande amor chegando essa pessoa vem ao teu encontro tá essa pessoa está muito triste sente saudade se sente só sente tua falta e quer terminar com isso quer ter você o tempo todo essa pessoa tem um desejo e uma paixão incrível por você tá essa pessoa quer vir ao teu encontro matar essa tristeza e essas saudades você só um encontro de almas gêmeas nós já tínhamos dito isso a atração das almas de vocês aqui muito forte mas é necessário que se tome uma decisão tá essa pessoa quer um relacionamento às claras quer expor não quer mais ler os livros não quer mais segredo quer expor o que sente o que vive quer abrir pra todos o que sente quer mudanças de situação essa pessoa observa o momento exato ela te deseja então essa pessoa na mente dela ela analisa friamente o que fazer quando vem essas mudanças ela quer essas mudanças e a chave dessas mudanças já foi lhe entregue basta virar uma chave porque essa pessoa quer assumir um relacionamento com você é no momento da intimidade entre vocês que ela tem a certeza que essa mudança tem que acontecer ela quer expor o que sente quer gritar ao mundo o amor que sente por ti gratidão ao cigano Vladimir e nós vamos ao deck número 3 a cigana do amor aqui foi a cigana esmeralda e o cigano Vladimir gratidão a esses dois maravilhosos ciganos vamos ao cigano vamos ao cigano do amor a energia o quarto rosa pedra do amor verdadeiro a energia que se desperta nessa ui Jesus amado o diabo essa pessoa quando pensa em você o negócio pega fogo é um ciúmes um desejo uma paixão essa pessoa é viciada em você essa pessoa te quer com toda a força dela mas cuidado a energia do diabo também é uma energia perigosa tá o que traz na mente na mente ela tem serenidade ela traz um amor sereno tranquilo algo milagroso uma energia universal mas quando pensa em você explode uma paixão e uma loucura sem fim tá então na mente ela é serena mas o corpo dela reage a química entre vocês é muito forte vamos ver o que a cigana do amor quer nos dizer pra você que escolheu o deck número 3 a cigana do amor essa pessoa ela pode parecer muito calminha mas esta pessoa te estalqueia a lua os pássaros a carta da carta e o urso olha os ciúmes desta pessoa esta pessoa vigia as tuas redes sociais essa pessoa chega a sonhar com você tem um romantismo nela ela pensa em você só que ela ela tem ela tem muito desejo duas cartas de paixão a carta do diabo a energia nossa senhora esse daqui ou essa daqui eu não posso dizer o que acontece né mas vocês sabem o navio e os peixes aqui tem chegando pra vocês uma grande prosperidade ao lado dessa pessoa e a pessoa sonha em se tornar alguém ainda mais próspero com você essa pessoa vai estar aí nos próximos dias te convidando para um encontro será de muita sensualidade de muito desejo esse encontro será algo muito bom a energia de quem requer uma decisão sua também essa pessoa te deseja de muita paixão muito ela na mente ela sabe essa pessoa não consegue pensar claramente ela até aparenta uma certa serenidade mas ela é ela quando pensa é como se ela tivesse literalmente magiada encantada pela tua beleza tanto na mente quanto no coração lá está você o tempo todo nem tem muito o que falar aqui é muito amor é muito desejo chega a ser carmático essa paixão seja uma coisa carne isso faz parte do relacionamento carmático momento carmático que traz muita paixão né olha provavelmente vocês são amores mais recentes ou amores diferença de idade ou então alguém que está retornando aí mas tem aí as dificuldades né relacionadas com situações novas essa pessoa tem uma loucura um desejo uma sede uma paixão que não dá para descrever algo novo algo novo que aconteceu com ela aconteceu um fato talvez vocês já se conheciam há algum tempo e de repente essa pessoa explodiu uma paixão louca parece que ela está presa é obcecada por querer você aliança vocês têm uma conexão linda de almas aqui almas gêmeas vocês já passaram e passam por muitas dificuldades muitos estão longe ainda nem se encontraram fisicamente mas trazem você o tempo todo dentro deles ou delas essa carta tinha saltado essa relação é de almas gêmeas o momento que vocês estão vivendo é conflituoso a paixão é tão grande que chega a tirar a paz dessa pessoa mas isso tudo vai trazendo a serenidade as coisas vão se encaixando e vocês estarão vivendo em plenitude essa história essa é a mente dele o coração também vai se aquietando mas agora nesse momento é paixão muita paixão só que não é só paixão é conexão de alma é teu imperador tua imperatriz esperem não force nada deixe a natureza seguir seu próprio caminho e tudo se ajeitará Bartam esperem a natureza se encarregará de corrigir né de trazer um equilíbrio porque quando a paixão é demais a obsessão é demais não faz bem depois vem o equilíbrio e tudo segue na paz então é isso que essa pessoa traz na mente e no coração e está escrito para vocês eu desejo para você um lindo e maravilhoso dia sem grandes preocupações apenas lindos sonhos de amor onde você cocria a tua história op tchau 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 tchau